Qual remédio eu posso usar para aumentar a altura? Será que existe isso, né? Vamos descobrir. O medicamento que estimula o crescimento é a somatropina, com os nomes comerciais de hormotropi, norditropin, saizen, somatropi. Trata-se de uma medicação injetável com indicações especiais, como a síndrome de Turner, doenças de origem genéticas também, tá? O simimitropin é descrito como um suplemento alimentar que age no fortalecimento e crescimento muscular, suporte hormonal e equilíbrio de minerais. No entanto, até o momento, não foram apresentados resultados suficientes para o seu registro e aprovação do Brasil. Qualquer medicação e suplemento possuem indicações e contra-indicações. Por isso, antes de iniciar qualquer medicação, converse com seu médico, tá? Ou médico especialista em crescimento, como, por exemplo, o endocrinologista. Assim, você poderá receber todas as informações adequadas e eficazes para seu caso. Lembrando que o uso dos medicamentos só tem efeito para aumentar a altura, enquanto os ossos não se fecharam, o que ocorre após a puberdade. O seu uso após a calcificação das cartilagens já não tem benefícios nesse sentido e pode causar problemas de saúde, como o aparecimento de tumores por excesso de estímulo e acromegalia. Então, atenção, tá? Não vai sair por aí tomando qualquer medicação, tá bom? Um abraço, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.